Salve rapaziada, primeiro jogo do ano do campeonato paulista O campeão dos campeões é tão feliz O coração é o campeão dos campeões é tão feliz 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 E a pureza do prédio contarda E o palmeira da doida partida Nessa banda da verdade é padrão Sabe sempre levar de vencido e gostar E de fato é campeão Temos a arte que faça Vira atacante de raça Coicida que canta e brinda O nosso alimento inteiro Quem sabe ser brasileiro E o teu ganas do ano Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras Palmeiras, Palmeiras, Palmeiras Palmeiras é o time da virada 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 Palmeiras é o time do amor Palmeiras é o time da virada Palmeiras é o time do amor Música Toda hora eu sinto contigo, eu vou passar pros meus filhos O resto da minha vida estarei contigo Pra mim não importa, vender ou ganhar Se o palmeira joga, a rocha tá lá E a cama assada, piqueira, chora, filha da puta Porque o nosso percão, o cara ainda se fala Quando foi, quando foi, quando foi Quando foi jogar no chiqueiro, todos eles morreram Não tiveram força, vem lá, para nos impedirá O palmeira de minha vida é você que eu venero Sempre ao seu lado, me importa, aqui está de jogar O preto, branco, vermelho é a cor do meu Cristo Toda hora eu sinto contigo, eu vou passar pros meus filhos O resto da minha vida estarei contigo Pra mim não importa, vender ou ganhar Se o palmeira joga, a rocha tá lá E a cama assada, piqueira, chora, filha da puta Porque o nosso percão, o cara ainda se fala Quando foi, quando foi, quando foi Quando foi jogar no chiqueiro, todos eles morreram Não tiveram força, vem lá, para nos impedirá A A A A A A Aplausos Minha torcida é o terror Sou Palmeiras Nas asas a terra A mochonha é guerreira O cantinho é vencedor Minha torcida é o terror Por isso é o canto Idari, Idari, Porto Idari, Idari, Porto Idari, Idari, Porto Idari, Porto Idari, Idari, Porto Idari, Idari, Porto Idari, Idari, Porto Sou Palmeiras Nas asas a terra A mochonha é guerreira O cantinho é vencedor Minha torcida é o terror Sou Palmeiras Nas asas a terra A mochonha é guerreira O cantinho é vencedor O cantinho é vencedor E a torcida é o terror O que é o canto Idari, Idari, Porto Idari, Idari, Porto Idari, Idari, Porto Idari, Idari, Porto Talê, Porco Música 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 Música